aí moto apastecido deu 8 litros 8 litros de 54 reais enche o tanque e agora vamos pro amaciamento que tá firme firme a moto com 632 km rodados quero ver se eu consigo fazer hoje 250 km e de final de semana já vou fazer a primeira revisão e hoje é terça-feira tá um dia bonito duas horas e quatro minutos vou pra praia aí foi e fazer quilometragem pra poder curtir a moto e aí tá um dia bem agradável hoje agora coloquei esse de proteção de raquete ficou melhor o grip ficou mais para proteger também né a manopra e ficou mais gostoso de segurar qualquer nos dois e agora o defletor tá muito bom tá numa posição muito boa eu não sinto mais ouvir aquele vento no no capacete na viseira do capacete a nossa como tá não tá cinza e deixa eu ir pra cá 31 graus marcando aqui no painel da moto como é bom andar de moto depois fica um tempo alguns dias sem andar com todos os compromissos já prontos né resolvidos e daí pega a moto dá uma baciada no moto bem gostoso imagina agora se estivesse viajando lá pra argentina nossa aí sim aí eu dou valor em olha aí vai ter uma toca tem que entrar por ali aqui é uma toca boa mais espaço pra trafegar andando a 110 km por hora 105 km por hora a moto está fazendo está marcando 25 km por litro 110, 105 km por hora 25 km por litro está muito bom na Tiger era 19, 18 km por litro se for assim nossa, essa moto aqui vou casar com ela casar com ela e fazer bodas de diamante imagine uma coisa que eu percebi agora andando na estrada é que a 100 km por hora 105 km por hora o som de rolamento vindo de trás da roda é muito perceptível incomoda se eu subir a 110 km por hora e daí some não sei se é a corrente que está muito esticada ou se é o rolamento mas eu sinto sim que a partir de 90 km por hora já sinto um fica assim se você tem uma Vestron 800 e está assistindo esse vídeo comenta aí embaixo pra ver se é característica da moto ou não porque lá para as 10 110, 100 ela fica hum daí se aumentar para as 12 e daí ela some nossa vamos sendo legal poder esticar aqui mas não posso esticar muito porque se eu for mais de 110 km por hora começa a piscar se eu subir para 110 ela some não sei se dá para eu escutar no vídeo 100 km por hora 95 já diminui 100 km por hora ela faz um parece que está com problema no rolamento entre 95 a 100 95 a 105 que tem esse barulho mas fora isso está uma delícia pilotar essa moto bem levinha bem ágil descida da serra eita tinha um buraco ali as praias se fosse um dia normal dá para ver a praia lá embaixo daria para ver a praia mas está tudo cinza não dá para ver nada tudo poluição bom parei aqui no no negócio de usuário decoquei o meu protetor de ouvido está tudo em ordem a moto vamos ver se o barulho desse parece que é barulho de rolamento para ver se melhora porque senão eu vou ficar muito decepcionado viajar com essa moto a 100 km por hora 110 km por hora agora são duas e quase três horas 750 km rodados faltam só 300 para ir para a revisão é o som do barulho diminuiu bastante vamos ver se a 110 km por hora olha o barulho com o protetor é incrível como ele diminui o barulho é a mesma coisa que você comprar um capacete de seis mil reais para ter o mesmo isolamento acústico e comprar um capacete de 300 reais e colocar um protetor de ouvido que o tratamento acústico e o som vai ser a mesma coisa a diferença que vai ter é o o acabamento tipo agora estou sem eu escuto um pouquinho mas não é tipo melhorou 80% não 70% vai 70% ele está mas é bem sutil agora não é tão não é tão perceptível e daí agora sim bateria trocada porque na hora que eu fui fazer o vídeo a bateria começou a ficar naquele bug sabe que as vezes a hora liga a hora não liga e depois tenta desligar ela não desliga nossa essas gopro aí muito quando está na hora que tem uma raiva vamos lá estamos quase chegando na praia faltam alguns caimes só eu estou com fome não almocei não tomei café da manhã quer dizer só tomei um café e agora está me dando fome porque ontem eu fiz mocotó meu deus onde o mocotó está está muito bom e dei que comi 3 pratos quase não consegui dormir demorei para dormir porque ficou muito pesado e exagerei na na comida ontem e agora estou com fome porque hoje de manhã não estava com com fome para tomar café da manhã e agora aguenta sheng agora com o protetor do ouvido viajando a 90 100 horas cara que delícia se você não usa um protetor do ouvido experimente um dia faça uma viagem faça uma viagem um pouquinho longo decoca o protetor do ouvido para vocês verem como é gostoso viajar com o protetor não atrapalhe em nada até você fica muito mais alerta porque você consegue identificar melhor os barulhos a tua visão periférica a tua visão fica muito mais aguçado experimento para vocês verem um dia usar um protetor do ouvido e depois volta aqui comenta se gostou ou não para a cidade não vale para a cidade em volta da cidade não rola porque ele abafa muito o som agora para viajar longe na rodovia e daí sim vai fazer uma diferença enorme então experimenta um dia sem compromisso comprar é baratinho no mercado livre está 10 reais o temgocinho e daí corta a haste que é muito comprida corta ela deixa bem renta a orelha para não atrapalhar o capacete coloca aí e vai viajar e depois me conta se você gostou ou não outra coisa que dá para notar é que a posição de dirigir depois que instalei o riser de guidão a posição ficou muito neutra ó minha mão está braço está neutro os ombros aqui está neutro não sinto nenhum não fico me esforçando fazendo tensão ou indo incriminando para frente eu fico neutro e as costas também não sinto que estou forçando as costas e valeu a pena tem instalado o riser de guidão ele aumentou né e recuou um pouquinho para mim então não é aquele riser que só levanta ele levantou e recuou um pouquinho então o braço aqui está perfeito está gostoso de pilotar ele não está ele não está não está esticado assim o lamina está bem neutro para viajar vai ser ótimo já está aprovadíssimo o riser chegamos na praia acho que aqui é matinhos nossa todo esse tempo em curitiba e ainda não decorei o nome dessa praia dessa praia acho que é matinhos ou caiobá sei lá também na verdade é caiobá não matinhos matinhos estamos em matinhos na verdade antigamente aqui era rodoviária de matinhos olha essa casa aqui eu lembro que a gente pegava ônibus aqui só não tinha certeza se era matinhos ou caiobá chegamos na praia mansa aquela parte ali é legal para tirar foto nas pedras ali bem aqui as costelas de adão olha que bacana aqui opa bom a gente faz muito ensaio de quesal nessas pedras aqui e a gente atravessa lá naquele outro lado e de quando a maré não está muito alta olha lá tá bom legal aqui né fazer a volta aqui agora porque ali não dá para ir mais longe dole olha só que legal o mar está agitado hoje muito show agora vou sentar um pouquinho curtir um pouquinho visual e depois voltar cheguei aqui no caiobá caiobá olha só que legal o lugar que eu estou essa aqui é a prainha de caiobá caiobá praia não lá é guaratuba lá na frente estão posicionando aquela ponte lá vai ser bonito e eu estou aqui nessa parte na minha casa de praia né quem me dera e só vim aqui para curtir um pouquinho a praia olha só que lugar fantástico essa aqui já está nessa visão nessa visão hoje o mar está bem agitado quando não está tão agitado assim aquela parte ali dá para atravessar até a outra ilha outra ponta ali tem até gente lá deixa eu ver aqui deixa eu dar um zoom aqui olha tem um carinha meio aqui daqui a pouco a maré sobe quero ver como eles vão voltar e a motoca está ali que tesão de motoca para viajar a única coisa que eu não gostei muito mesmo é a questão do barulho andando a 95 a 75 km por hora porque ele fica assim é som de rolamento da roda traseira ou é do motor ou é característica da moto eu tenho que perguntar lá para o mecânico para ele ver se é isso mesmo ou perguntar lá no fórum da Vestrom para ver se é isso mesmo porque não pode na Tiger ela não fazer isso e se tiver com garupa ali nossa ela vai sofrer bastante vou fazer uma solta aqui antes que o pessoal me expulse acho que tem gente lá no apartamento ali e é cheio de câmeras aqui e eu estou invadindo em uma propriedade particular eu entrei ali e esse aqui é uma propriedade particular faz as fotos e já tomou uma água e já parti isso aí vamos para Matinhos e dentro de Matinhos a gente volta para Curitiba o que vai até boa e boa como está gostoso aqui andando a segunda marcha 20 km por hora sem compromisso opa e um clima agradável aqui na praia não tem ninguém quer dizer tem gente mas não está tão cheio como se estivesse nos finais de semana tem que perder tem que perder de vista a paisagem e dá-lhe lombada cada esquina é uma lombada bom agora são 4h55 quase 5 horas o sol está se pondo lá no horizonte quer dizer está se pondo lá em cima e vou finalizar o vídeo por aqui porque agora é tudo a mesma coisa da volta não tem muito o que gravar já rodei 136 km hoje e daí chegar em Curitiba vai dar uns 200 e poucos km tá bom e é isso espero que tenha gostado e até o próximo vídeo tamo toca abraços